Meus amigos, está acontecendo essa semana a Gamescom, e recentemente nós tivemos o Open Night Live, que seria basicamente o evento de abertura, mas temos lá os estandes disponíveis localmente com algumas empresas que foram chamadas e tudo, e eles estão disponibilizando demos de alguns jogos muito esperados ali pra galera poder testar, e o pessoal do Playstation no seu canal oficial aproveitou o embalo pra poder disponibilizar 4 minutinhos da demo de Phantom Blade Zero pra galera poder jogar, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aquele peteleco aí no like, se inscreve e ativa o sininho pra na periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o miolo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem do Mortal Kombat 1 ali, falando sobre o traje do Smoke Clássico que ainda não apareceu, atualização da lojinha, e um gameplay poderoso também de Crimson Desert que tá crocante. Acesse aqui embaixo e dê essa focinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, porque eu já tô com o canal do Playstation aqui devidamente preparado. Lembrando que Phantom Blade Zero, ele está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, e é também de uma empresa chinesa, a chamada S-Game, e nós temos aí uma outra empresa chinesa que lançou um jogo recentemente, eu acho que vocês conhecem um pouquinho, né, que é o Black Mifu Kong, feito pela Game Science. Então, ó, os asiáticos aí desenvolvendo jogos estão bem promissores ultimamente, e o Crimson Desert é um desses exemplos também. Então, bora lá conferir, nesse caso aqui, o Phantom Blade Zero. Hum, tome. Uma flechadinha carregada. Nossa, olha esse gameplay, irmão. Nossa, é bem veloz ali, não só o protagonista, como os inimigos também. Olha essas fatiadas. Parry. Você é louco, velho. É até difícil de acompanhar. Imagina a delícia que deve você jogar isso aí, hein, caras. Ó, um boss. Ó, ele tem postura ali, ó. Você tá quase quebrando, parece. Essa é postura, né? Ah, é isso mesmo. Nossa senhora, rapaz. É só fatiada pra tudo que é lado. As paradas de Kung Fu muito loucas ali também. Ô, louco. Catou a bomba e jogou no bicho, velho. Que doideira. Muito doido. Esse boss é mais cabuloso, hein. Nossa, que defesa linda. No espadão. Ah, ele trocou de arma lá, ó. Embaixo do HUD. Nossa, olha esses golpes, irmão. Transformação. Nossa, que coisa linda, velho. Quebrou a postura. Finalização. Que da hora, hein, manos. Ah, cada pessoa pode manter um segredo. Nossa, que doideira ele subindo no pilar, velho. Olha o espadão que ele tá usando. Que que é isso? Olha a bica que ele deu, velho. Toma. Cara, assistindo essa demo, eu fico pensando, deve ser uma delícia esse gameplay desse jogo. Na moral. Finalizou. Um. Foram basicamente chefes que ele enfrentou aqui, né. No início, ele enfrenta alguns minions. E aqui, mais pro finalzinho, ele enfrenta alguns chefes. E, caras, essa batalha final aqui... Todos os chefes, né, que eles enfrentaram nesse vídeo aqui foram bem daoras, né. Que eles mostraram nesse vídeo pra nós. Mas esse último aqui em particular, cara, com essa armadura gigantona aqui, ó. Muito legal. E a gente vê a fluidez dos movimentos do protagonista. E as mecânicas de combate aqui em ação também. Olha isso aqui, velho. Ele subindo na pilastra. Indo pra cima, dando esse giro, assim, né. Muitos movimentos de Kung Fu aqui que a gente pode ver. Característicos, né, dessa arte marcial. Ele fazendo parry. A utilização de armas diferentes, né. A gente vê ele utilizando espadas duplas. No primeiro boss. No segundo que eles mostram aqui, ele já tá com uma espada única, né. De duas mãos. Mais compridinha. E ele tá aqui agora com uma espada de duas mãos novamente. Só que um pouco mais grossa, por assim dizer, né. Que deve causar mais dano. Deve não, né. Causa mais dano, pelo que a gente tá vendo ali. Ele batendo no chefe. A dificuldade não parece estar tão assim. Mas o cara também deve ser bastante habilidoso, né. O cara que tá jogando. E realmente tá bem impressionante, cara. Esse jogo. Sério. Esse é um que eu quero pegar pra poder jogar sem sombra de dúvida quando ele for lançado ali. Ou até mesmo, quem sabe, a gente receber antecipadamente. Poder fazer análise pra vocês. E nós temos mais algumas coisas ali de HUD na parte de baixo, né. Do personagem. Tem as cabaças ali de cura. Tem a questão da postura ali também. Que a gente tem, assim como nossos inimigos têm. Muito legal, cara. E quem tá lá na Gamescom, localmente, né. Tem a chance de visitar o stand da S-Game. Pra poder jogar o Phantom Blade Zero. Então, agora eu quero muito saber de você, querido inscrito, que tá assistindo. O que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui. Nessa demozinha de 4 minutos do Phantom Blade Zero. Que tá disponibilizado lá na Gamescom. Vocês curtiram o jogo? Vocês tão animados pra poder jogar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou dar a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E se inscrever no canal. E aí 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 E aí